E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie Trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D Trabalhando aqui com o nosso projeto de seleção de personagens Vou até abrir aqui a cena pra vocês verem o que a gente fez na última aula Que basicamente foi essa ceninha simples aqui Onde eu aperto a seta pro lado e eu troco qual bruleco vai ser instanciado em cena E a partir do momento que eu aperto a tecla Enter Pou! A gente chama uma cena e o bruleco começa a andar Sendo que foi aquele que eu escolhi na tela de seleção de personagens A gente basicamente criou a lógica básica pra esse sisteminha com o script escolhe personagens Ele é aberto aqui pra quem puder lembrar Quem não viu essa primeira aula eu já peço pra você que dê uma olhada aqui na descrição do vídeo Porque tem um link pra você chegar e conhecer essa primeira aula Vê ela, vai aparecer aqui na tela também com certeza Porque eu vou lembrar de editar e colocar isso pra vocês Mas se eu não lembrar tá na descrição do vídeo E é importante porque a partir de agora Eu vou tá fazendo todas as aulas de seleção de personagens Focadas só no sistema de seleção em si E não na troca de informação entre as cenas Pra saber qual objeto que vai ser instanciado Qual objeto que vai começar o jogo Entendeu? Qual vai ser o personagem que a gente escolheu Isso eu mostrei na primeira aula E a partir de agora a gente vai só aprimorar o sistema de seleção de personagens Então fica aqui a minha dica Se você não viu a primeira aula Dá uma olhadinha nela, tá bom? Porque a aula de hoje Como vocês podem ver também Eu tô fazendo até aqui numa versão diferente do Unity Vou até olhar aqui A versão que eu tô fazendo é a versão 4.5.4 F1 Se eu não me engano é a mais recente Que não é beta ainda Porque eu acho a 4.6 em beta Já tá disponível pra quem quiser baixar E a 5 pra quem fez a pré-compra do Unity 5 Também já pode baixar a versão beta do Unity 5 Eu fiz até um vídeo falando sobre E eu tô fazendo isso porque eu tô gravando aqui em casa Eu não tô gravando no escritório Então vocês estão ouvindo até agora meu vizinho fazendo um pouco de barulho Peço perdão a vocês por isso Mas infelizmente no meu serviço eu não tô conseguindo gravar por falta de tempo Eu tô com muito serviço lá Então eu não tô conseguindo gravar E aqui em casa pra conseguir gravar é assim É com o vizinho martelando as coisas Ou então com o Miguel acordando e fazendo bagunça Vai tudo depender do destino Que o destino tem para nós O que acontecer aqui é em função De eu estar tentando gravar em casa Espero realmente que essa batucada do meu vizinho não atrapalhe Porque ele é muito chato Podem xingar ele por mim aí Quem quiser xingar ele pode xingar É o Darth Vader Eu chamo ele assim porque parece que ele tá construindo a Estrela da Morte Desde quando eu vim pra cá ele fica batendo lata aí todo dia Dois anos já, três anos Bater no lata que nem doido aí Só a Estrela da Morte não vai sair não, cara Esquece, você não é o Darth Vader Meu Deus Mas vamos lá A aula de hoje, como eu disse pra vocês É focada num sistema de seleção de personagem E ele foi baseado na pergunta do Luiz Otávio Na verdade ele me pediu um sistema Que na hora que fosse selecionar o personagem Acontecesse um pequeno efeito Com aquele personagem que ele escolheu Ele quer, por exemplo, aqui Ele deu o exemplo de três personagens O personagem que ele está selecionado Quando ele apertar a seta pra direita ou pra esquerda Aquele personagem que ele tiver selecionado Ele aumentasse de tamanho Pra se destacar entre os outros dois na cena E aí quando eu passasse pro próximo personagem Os outros dois diminuíam de tamanho e ficavam com tamanho normal E aquele que ele selecionava ficasse com tamanho maior E pensando nessa lógica que ele falou Eu até criei um menuzinho um pouco mais rebuscado Vou mostrar aqui agora pra vocês Basicamente o meu pensamento foi de fazer um menu like a jogos de luta Olha só que bonito, que beleza Se você até olhar aqui de frente pra ele Olha, coisa linda, coisa maravilhosa Onde eu tenho aqui uma gradezinha com 12 brunecos Com quatro colunas E três linhas de bruneco Cada um vai representar um personagem A gente vai fazer um sisteminha aqui Pra poder diferenciar eles também Assim na hora que a gente distanciar Ver se tem no cara certo mesmo E vai funcionar igual o Luiz Otávio pediu Quando, por exemplo, eu estiver selecionando esse cara aqui Ele vai aumentar de tamanho Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aumentar de tamanho aqui Sem estragar tudo, né Vem aqui no escalamento dele Que ele vai aumentar de tamanho em relação aos outros E todo mundo vai ficar pequenininho Quando eu selecionar o próximo aqui Vim pra esse do lado Ele vai diminuir de tamanho E eu não consegui, né Vou apertar o CTRL Z aqui Ele diminui de tamanho E esse cara aqui em si Ele vai aumentar Beleza? Então esse é o efeito que ele quer Eu já vou fazer isso integrado com o sistema de seleção de grade Porque basicamente quando eu apertar a seta pro lado Ele vai fazer aquele jogo de ficar trocando Entre o índice do cara que vai ficar maior aqui Quando eu chegar nessa última coluna Quando eu apertar a seta pro lado de novo Ele vai voltar pra cá E quando eu apertar pra trás Nessa coluna Ele vai voltar pra cá Vai ser esse jogo que a gente vai fazer com a seta pro lado E a seta pra cima é a mesma coisa Eu tô nessa coluna aqui do meio Tô nessa linha aqui do meio Perder a seta pra cima eu vou pra cá Perder a seta pra baixo eu volto Perder a seta pra baixo de novo eu volto Se eu apertar a seta pra baixo de novo aqui Eu vou jogar de novo cá pra cima Vai ser esse efeito que a gente já tá fazendo E se eu apertar a seta pra cima aqui de novo Ele joga cá pra baixo mais uma vez Então esse efeito, esse joguete aí que eu vou tentar criar junto com vocês E pra isso dar certo, já vou começar mostrando aqui um pulo do gato pra vocês Eu escondi aqui os objetos, que é pra dar aquele suspense no início da aula Vocês já não viram, já ficaram assim, ah, já sei o que você vai fazer, pá, tchum, tchá Não queria dar isso, o spoiler da aula pra vocês Mas basicamente o que a gente tem aqui é essa cena, deixa eu botar o bruneco aqui E o que eu fiz aqui pra poder já me ajudar, é em todos esses objetos que eu vou instanciar Que vai trabalhar com o meu, instanciar não, eles vão ser o meu menu de seleção de personagens Eu já coloquei o nome deles de uma forma que ficasse crescente Bruneco 1, Bruneco 2, Bruneco 3, justamente na posição deles Se eu for clicando, vai numa sequência direitinho Então a primeira dica que eu dou pra vocês é essa, façam dessa maneira Porque aí na hora de você preencher o seu vetor com todos os seus personagens possíveis de seleção Vai ficar muito mais tranquilo se eles já tiverem um nome aqui em sequência Mesmo que sejam modelos diferentes, claro, vocês vão fazer com modelos diferentes Ninguém vai fazer com modelos igual, igual eu, né, porque não é possível Vocês vão usar modelos diferentes E vai ter um número de colunas e número de linhas diferentes também Prestem atenção nisso, tá Então, coloque o nome numa ordem Tá bom, vai ajudar demais na hora de você preencher o vetor Pra lá dentro do script a gente ficar testando qual é o carinha que tá com o índice certo Pra poder aumentar o tamanho dele Ou então fazer esse jogo de passar do índice pra cá, pra esse outro índice Do índice de cima pro índice de baixo O vetor vai ajudar bastante a gente nisso, tá bom Então, essa é a minha dica, façam isso que vai ajudar bem Coloca o nome dos personagens numa sequência Igual tá aqui, ó, de 1 até 12 Porque eu tenho 12 personagens, tá ok E a gente vai utilizar como base aqui o script do escolhe personagens A gente vai criar um novo javascript aqui, direto, de cara Só vou vir aqui na minha personagem aqui, que é a câmera, né Eu vou chegar aqui pra trás, porque ela também tava escondendo o menu Eu já deixei ela mais ou menos centralizada Pra aparecer todos os brunecos ali, ó Então, quando eu apertar o Maximize On Play aqui, por exemplo E dar o play na cena Vai aparecer ali, ó, bonitão o bruneco ali Ainda tá funcionando daquele jeito, mas tudo bem Vai aparecer o bruneco ali pra gente Perfeito E a gente vai então utilizar esse script aqui como base Vamos criar aqui um novo javascript Vou remover primeiro, né, o script aqui desse Desse componente, que a gente vai colocar nele de novo Remover Beleza Vamos criar um novo javascript aqui E ele vai se chamar Escolhe personagem grade Olha que nome bonito, que nome eloquente que eu criei Vamos abrir o nosso querido MonoDevelop Que nessa versão aqui do Unit 4 Ele é muito coloridinho, muito bonitinho Eu não gosto dele assim Vai abrir aí o script, não quis abrir Abre-te, César, para mim, por favor E o que eu vou fazer aqui é basicamente copiar Tudo aqui mesmo, na cara dura Vou copiar todo mundo pra cá Tá ok O meu vetor de personagens Eu vou vim cá e vou preencher Opa, quase que meu teclado caiu Eu vou colocar já o script aqui nesse carinha aqui, ó E vou preencher o meu menu de personagens Deixa eu ver se deu algum problema Parece que não salvou Houston, não salvou? Dá um Ctrl S aqui de novo Escolhe o personagem grade Vai, vai Aí, apareceu Show Eu vou utilizar o mesmo sisteminha de vetor Eu só vou ver se funciona essa treta aqui Eu vou selecionar os 12 de uma vezada só Funciona? Não, não funciona Tem que ir um por um Tem que ir um por um e ir colocando aqui no meu vetor Então, já vou até fazer aqui Pera aí Solta, solta, solta Não, sai Sai daí Eu fazendo lenha Me atrapalhando tudo, velho Ah, seu Deus Ah, seu Deus Vem pra cá Perfeito Vou vim cá no meu personagem O meu vetor agora vai ter tamanho 12 E como eu disse pra vocês Olha lá O nome em sequência ajuda muito Porque agora eu posso colocar aqui Tranquilamente Cada um no seu vetor Na sua posição do vetor O 3 aqui O 4 aqui Tranquilo O 5 aqui Ah, meu amigo O 6 agora, né? Vamos, peraí Qual que é? Eita Agora o 5 O 5 já foi Agora o 6 Estou errando Olha lá Viu? Se eu não tivesse em sequência Eu já ia ficar com raiva O 7 O L8 O 9 O 10 O 11 E o 12 Beleza? Então, tá aqui Todos os meus carinhas Aqui na sua posição Devida do vetor E o que vai ter aqui Basicamente de diferente Do script Escolhe personagem normal Pra esse novo script Escolhe personagem grade É que a gente não vai ter nada De instanciar personagem em cena Então tudo isso aqui Que tem a ver com instanciar personagem Vou ficar fazendo ele rodar Eu vou apagar Eu não quero mais isso Não preciso disso Só vou precisar aqui Tranquilo E eu preciso também colocar Gravidade no carinha Não quero instanciar ele Tem que lembrar disso Então eu não vou destruir Também personagem Quando eu mudar o índice Não vai acontecer isso O que vai acontecer É outro efeito Quando eu selecionar O personagem Ele vai aumentar de tamanho Tá bom? E agora a gente vai trabalhar Com linhas e colunas Então a gente vai ter que ter Um outro índice Pra gente poder estar trabalhando aqui Pra quando eu apertar a seta Pra cima ou pra baixo Ele ser alterado Vamos chamar ele de J Tá bom? E eu vou ter o índice final Que é o cara Que eu realmente selecionei Que vai ser uma conta Que vai ser em função Do I e do J Aqui né Da linha e da coluna Que eu estou Então eu vou chamar ele de var índice Do tipo inteiro Tá ok? E a lógica aqui Vai funcionar também Um pouquinho diferente Eu não vou trabalhar mais Com o tamanho do meu vetor Eu vou trabalhar direto Com o tamanho das minhas colunas E o tamanho da minha linha As minhas colunas Que é o I Que vai estar mexendo com ela Vamos olhar assim de novo Minhas colunas estão aqui Eu tenho exatas quatro colunas E quando eu for apertando aqui pro lado Ela vai mudando Correto? Então eu tenho Uma, duas, três Quatro colunas Mas se eu for contar direito É zero Um Um Dois Três O último índice da minha coluna É três Então se por acaso Eu apertar o I menos menos Aqui E o I for menor do que zero Eu vou voltar Pra coluna Três Tá certo? E se por acaso O meu I for maior do que três Eu volto pra coluna zero Quando eu chegar na coluna quatro Eu não quero a coluna quatro Eu volto pra coluna zero Isso com o left arrow E com o right arrow Vamos fazer agora aqui com o J A mesma estrutura Porque o J vai mexer com as minhas colunas Vamos colocar aqui Vou pegar aqui pra baixo Vou dar mais uma aumentadinha aqui na letra Só pra ficar um pouquinho maior Tá ok? Quando eu apertar A seta pra Vamos lá Eu tenho que diminuir o valor Vamos pensar aqui Na situação Quando eu tô nesse cara aqui Pra diminuir o valor Eu vou apertar a tecla pra cima Não é? Aperto a tecla pra cima Diminuo o valor Aí eu vou passar do zero Para o Zero Um Dois Então essa aqui é a minha Linha dois Linha zero Linha um Linha dois Então a minha linha dois Vamos lá Quando eu apertar o up arrow Ponto Up arrow Quando eu fizer o pressionamento dele O meu J vai diminuir o valor Ou seja, eu vou diminuir qual linha que eu estou E se o meu J for qualquer coisa menor do que zero J vai receber dois Que é a última coluna que a gente analisou lá Perfeito Quando eu apertar o down arrow Ou seja, a seta pra baixo Ponto Down arrow Eu vou aumentar o valor do meu J J vai receber J mais um E se o J for qualquer coisa maior do que dois O meu J vai voltar pra zero Tá certo? E aí A conta que vai definir qual que é o índice que eu selecionei É a seguinte Ó Índice Vai receber Qual é a linha que eu estou Vamos fazer assim Cada linha é formada por um conjunto de quatro brunecos Então eu tenho três linhas de quatro No total eu tenho doze brunecos Pra eu saber que eu estou nesse índice aqui O que eu tenho que ver é qual linha que eu estou Linha zero Vez a quantidade de brunecos que tem Quatro Zero vezes quatro vai dar zero E qual é a linha Qual é a coluna que eu estou Deixa eu recapitular aqui Eu vou ver qual linha que eu estou E multiplicar pela quantidade de colunas que eu tenho Se tiver na linha zero Zero vezes quatro Dá zero E vou somar com a coluna que eu estou selecionando Que é o valor do i lá Então Zero mais zero Um Vai ser a coluna Vai ser o índice um Índice zero Índice um Aí eu estou com esse cara aqui selecionado Qual linha que eu estou? Eu estou na linha um Um vezes quatro Vai dar quatro Quatro mais zero Um, dois Quatro mais dois Vai dar seis Então esse cara aqui é o índice seis Vamos ver se está certo isso Zero Um, dois Três Quatro Cinco Seis Então essa é a conta que a gente vai ter que fazer A coluna que eu estou Vezes quatro Mais a linha que eu estou Que é o i Isso vai me dar exatamente o índice Que eu estou selecionando Naquele exato momento Tá ok? Vamos dar um ctrl s aqui Só para a gente ver se está tudo certo Enquanto passa um carro de funk aqui Olha que beleza Vou tirar o Maximize on play Vou Nossa velho Eu fiz uma cagada aqui Deixa eu voltar isso aqui para cá Não, não posso fazer isso Não Vamos voltar todo mundo aqui Para os seus devidos lugares Eu quero o personagem Então eu vou voltar todo mundo aqui Só para ficar bonitinho Para conseguir me Achar aqui Então eu estou aqui com o personagem selecionado Vamos ficar de olho aqui nos valores De i, de j e do índice Conforme eu for apertando as setas do teclado Tá bom? Então apertei seta para cima Ele voltou lá para o 2 E ele está me dizendo que eu estou selecionando o índice 8 Eu estava com esse cara aqui selecionado E eu passei para isso Vamos ver se ele é o 8 mesmo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfeito Agora vamos voltar aqui no personagem Vamos apertar para o lado Ele vai aumentar Tem que estar selecionado aqui Ele vai aumentar 1 Aí passou para 9 10 11 12 No 12 Ele volta cá para o 8 Show de bola Perfeito Ela está funcionando Nunca vai passar de 4 ali O valor Nunca vai passar de 3 no i No 4 ele volta para 0 Perfeito Então agora vamos fazer o efeito Do bruneco selecionado Aumentar de tamanho E dos outros voltarem ao tamanho normal A gente já tem o índice do cara Que a gente está selecionando E automaticamente também Esse cara aqui vai ser o índice Que a gente vai distanciar Não vai ser mais o i Vai ser em função desse índice Tá ok? A gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar essa minha variável aqui Personagens Personagem Tá bom? E vou fazer um pequeno for aqui dentro Que vai percorrer Todo o meu vetor de personagens Então eu vou fazer um for Enquanto ainda tiver Personagem Em Personagens Tá bom? Eu vou pegar a minha variável Personagem Que é do tipo GameObject E enquanto eu tiver Valores dentro do meu vetor Personagens Tá certo? Eu vou fazer o seguinte É... Ah, nem preciso disso Não, não preciso Não, não preciso Pode ser conforme normal Pode ser conforme normal Ah não, é No caso eu vou precisar Porque eu vou fazer a alteração Em cima desse cara aqui Mas tudo bem Vamos fazer assim Tá bom? Eu vou criar uma variável aqui Chamada x Que ela vai ficar aumentando de valor Var x Vai receber zero Tá? Ela vai ser do tipo inteiro Então int Vou apagar isso aqui O x aqui Uma nova variável Do tipo inteiro Antes de fazer isso aqui Ela vai receber zero E o que ela vai fazer aqui É toda hora Depois que passar por todo mundo Ela vai receber mais, mais Tá bom? E o teste que eu vou fazer É Se x For igual ao índice Que eu estou procurando Índice Que eu estou procurando Esse cara Que eu selecionei O meu personagem Aqui Vai aumentar a escala dele Personagem.transform.localScale Eu vou aumentar Essa escala aqui dele Só que eu vou aumentar Ela com o Lerp Acho que com o Lerp Vai ficar um efeito maneiro Tá bom? Então A minha escala Vai receber Vector3 A minha escala Ela vai ser aumentada Nos três eixos Então Vector3.lerp E vai variar De Do tamanho que eu estou Ponto Transform Ponto LocalScale Até A escala local dele inicial Vamos olhar aqui De todo mundo A escala inicial dele É 1, 1 e 1 Então eu vou fazer ele Dobrar de tamanho Ou ficar com Pelo menos Vamos ver o dobro Como é que fica primeiro Ele vai variar No Lerp Aqui Do valor que ele está Até Vector3 2, 2 e 2 Eu vou aumentar ele Em todos os lados E vamos colocar uma variável Aqui A velocidade Time.deltaTime Sem muita frescura Para a gente já logo Ver esse trem funcionando Agora eu vou diminuir O tamanho da dentro Para caber todo mundo Aqui Não precisa ficar rolando Muito a tela Beleza Está aqui Então Essa é a escala Que eu vou fazer Para ele aumentar o tamanho Então o índice Que foi igual Ele vai aumentar de tamanho Se não for Eu vou fazer com que Aquele cara Que eu estou selecionando Já que ele não é O índice principal Vou fazer a mesma coisa Aqui para ele Só que o tamanho dele Em vez de passar para 2, 2, 2 Com o Lerp Vai passar para 1, 1, 1 Vai voltar o tamanho Inicial dele Beleza Vamos dar um Ctrl S aqui Vamos ver se isso Vai funcionar Então eu vou percorrer Todos os meus personagens Verificar se o índice dele É igual ao índice Que eu estou procurando Para ser o cara Que é selecionado Se for eu aumento O tamanho dele Se não for eu volto A 1, 1, 1 Usando o Lerp Para dar aquele efeito De fade De ir gradativamente Aumentando o tamanho Vamos apertar aqui o play E vamos ver se o dobro Do tamanho também é legal Nossa ficou muito grande Mas vamos ver se está funcionando Vamos apertar o canhinho do lado Olha só Perfeito mano Que é isso Mais perfeito Que isso é impossível Que legal Que maneiro E todo mundo vai diminuindo Gradativamente Vai aumentando gradativamente Também Olha que 2 é muito Ele fica muito grande Dobrar de tamanho Não é uma boa Vamos colocar aqui 1,3 Acho que 1,3 Já está de bom tamanho Vai ficar um tamanho maneiro Se não eu boto 1,5 1,3 E vamos aumentar a velocidade também Para aumentar a velocidade É só multiplicar Por exemplo Eu quero que faça Em um décimo de segundo Tá ok Multiplicar por 10 aqui Em vez de fazer em um segundo Para fazer toda essa transformação Agora vai ser em um décimo de segundo Perfeito Vamos apertar o play aqui agora E olha A seta para o lado Desculpa Aí Olha Que maneiro Já deu um destaque No carinha que eu estou selecionando E foi bem mais rápido agora Com o efeito de fade e tudo mais E Trenço Olha que bonito Que bonito Que bonito Que legal Show de bola Show de bola Show de bola E quando eu apertar a tecla enter Ele vai instanciar o cara lá para mim Ó Só que ele está sem gravidade Eu falei Eu não sei se eu falei Eu devia ter falado isso Que eu tenho que mexer também Com a gravidade dele Para quando instanciar aqui em cena Então esse cara aqui O personagem Ponto transform Ponto rigidbody Ponto usegravity Vai receber um true Ele precisa usar gravidade Aqui ele não está usando E lá ele está usando Beleza Show E só para a gente poder diferenciar Quem é cada um aqui Porque os bonecos estão todos iguais A gente não tem muita diferença De um para o outro Não mudei textura nem nada Eu vou mudar a cor deles Tá bom Vou fazer uma funçãozinha aqui Na minha função start É funcionar do mesmo jeito Aqui Eu vou dar um for Em todos os personagens Na minha função Start aqui Vou dar um for Em todo mundo E vamos mudar a cor dele Vamos lá Deixa eu pensar aqui Como é que eu posso fazer Essa treta Como que eu posso fazer Essa bagaça Personagens Em personagens Deixa eu ver Eu posso mudar a cor dele Só mudar a cor dele Já está bom Personagem .transform .render .material .color Vai receber Vamos fazer também aqui Mais uma vez O color .lurp Entre Duas cores aqui Vamos lá Color Color .green E color .red 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 Aí para sortear com o lerp É só você fazer isso aqui Random .range Por que? O random .range Ele vai me dar valores Que vão variar de 0 De 0 até 1 E o lerp Ele faz O valor O resultado Ser um valor Entre o início E o fim Aqui No caso Entre a cor verde E a cor vermelha Variando de 0 até 1 Também Então quando for 0 Vai valer verde Quando for 1 Vai valer vermelho E os valores entre Vai ser uma soma Dos dois valores aqui Um pouco de verde Um pouco de vermelho Qualquer coisa do tipo Vamos dar um Um ponto e vírgula aqui Dar um ctrl s Só para vocês verem Que essa cor aparecendo Olha só Aqui nós temos erros E tá Não é esse cara aqui Que tem a cor Quem tem a cor dele É o filho dele Aqui é o cubo Aqui Esse cubo Esse cubo É o filho 0 1 2 É o filho 2 0 1 2 É o 2 aqui Então Então é o transforme Ponto Get Shield Tem get shield Tem get shield Opa Get shield Vou colocar o 2 aqui Como teste Vamos ver se vai dar certo mesmo Ctrl s Volta pra cá Aperta o play Só que temos erros Qual que é o erro Color float Ah não Aqui não é range É random.value Eu tô variando aqui As ideias Random.value Agora dá certo Suma erro Desapareça Vamos dar o play aqui E aí Pintou todo mundo Cada um com sua cor diferente E aí o cara que eu escolher Por exemplo Esse vermelhinho aqui Quando eu apertar a tecla enter Opa Não instanciou o boneco vermelho Deixa eu ver se apareceu Alguma mensagem de erro aqui Aparecendo mensagem de erro Ah Já sei Já até sei Olha só Quando a gente carrega A próxima cena O personagem Tá sendo destruído Né cara Não tô guardando ele Como essa variável aqui É uma variável do tipo Transform Acaba que o gameobject dela É destruído Quando eu carrega A próxima cena Então vamos aproveitar O seguinte aqui Vamos fazer também A mesma coisa Do application Don't destroy on load Pra não destruir Vou apertar o enter aqui Pra não destruir O personagem Que eu tô fazendo aqui Mudar a cor No início já tô falando Não destrói ele Não destrói ninguém Ctrl S E agora acho que vai dar certo Vamos apertar o play aqui Vamos ver Vamos escolher Esse aqui Amarelinho É o mais diferente de todos aqui Apertar enter É Aí sim Mas eles continuaram todos aqui Né Depois eu tenho que destruir eles Como que eu farei isso Como que eu farei Muito simples Mesma coisa aqui Depois eu dou um for Em todos os meus personagens Olha só Que coisa linda Eu dou um for em todo mundo aqui E dou um delete Destroy né No caso Destroy O personagem Depois que eu Eu já vou ter destruído Um dos personagens E vou destruir Nos outros aqui também Tranquilamente De boa Acho que vai dar certo Vou dar um Ctrl S Aqui Vamos voltar pra cá Pra ver se vai dar algum erro Não Apertei o play E agora vou selecionar De novo aqui Vamos pegar o vermelho Que ele é o mais diferente De todos E aí destruí todo mundo E tá meu brunéco novo aqui Tocou até a musiquinha certa lá Aleluia Deu certo Funcionou O messiah tocando aí pra gente Simbolizando o fato De a gente ter conseguido Criar a nossa cena de destruição Aperto o escape Eu volto pra cena de seleção Agora eu vou pegar Esse aqui ó Amarelinho Show de bola Brunéco amarelo Aperto o escape aqui de novo Agora eu quero o brunéco verde Mano Não quero mais brincar Com esses negócios coloridos não Eu quero o verde Ó Que perfeição O brunéco Hulk Muito chique Muito fera Muito maneiro Sisteminha funcional Ó Vou apertar aqui Só pra vocês verem Ó Volto lá pra cima Aperto pro lado Volto pro lado Ando aqui Tranquilamente pelo menu Faço o efeito De ele aumentar o tamanho Escalonado aqui ó E fica muito legal Fica muito maneiro Depois da gente colocar aqui em cena Legal Show de bola Ferrebal Meus amigos E o script Como vocês viram É bem tranquilo É bem simples A gente adaptou Bem pouca coisa Daquele outro A gente teve que mudar Bem pouca coisa É só esse efeito De colocar a seta pra cima E a seta pra baixo E trabalhar com linhas e colunas E parar de destruir os caras Porque a gente não precisa mais destruir A gente precisa só aumentar o tamanho E o efeito todo de aumentar o tamanho É procurar o cara que tem um índice igual dele O x mais mais aqui vai percorrendo um índice por índice Quando o índice é igual Eu faço o escolaramento dele Aumento o local scale Com o Lerp Sempre variando Com uma determinada velocidade Que eu defini aqui Como sendo um décimo de segundo Por um décimo de segundo Ele vai passar da escala que ele está Até chegar a um ponto 3 Um ponto 3 De aumento de escala Depois eu volto Todo mundo aqui pra um E dá aquele efeito lindo Maravilhoso Quando a gente passa aqui rápido Fica bem legal até Ó Um diminuindo ali aqui Depois do outro Muito fera Muito maneiro Muito legal Mesmo meus amigos Então é isso Espero realmente que tenha ajudado vocês A partir de agora Eu vou deixar o script na descrição do vídeo Pra também ajudar aqueles que querem fazer Tá bom Então vocês deem uma olhadinha aí Caso tenha alguma dúvida Ou não esteja conseguindo fazer Qualquer dúvida Qualquer coisa Por favor Comentem aí O comentário de vocês Ajuda demais Vou dar um Maximize on Play Pra ficar mais bonito Mais maneiro A gente vê aqui a transformação do personagem Mais tranquilo Vou pegar o único amarelo Que apareceu por aqui Porque eu não sei se vocês sabem Mais verde Mais vermelho Dá amarelo Olha que coisa bonita E vou terminar O vídeo de hoje Mais uma vez aqui Agradecendo a atenção de vocês Se for possível Deixe seu gostei no vídeo Também pra poder ajudar Mais ainda na divulgação E ajudar também A saber se você está gostando Ou não Dá aula Tá bom Qualquer dúvida Comente Porque as dúvidas De vocês São o que fazem Eu fazer São os que fazem Eu fazer É o que faz Eu fazer mais vídeos A dúvida de vocês Como vocês viram A dúvida do Luiz Otávio Gerou esse tutorial E é muito importante Eu ter esse feedback Esse retorno de vocês Com os gosteis E com as dúvidas Tá bom meus amigos É isso então Abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui Conheça a loja PSN Games DF Use o cupom GAMS5 E ganhe 5% De desconto Nas suas compras E com as dúvidas